Você tem dor no pé, coluna e joelho? Esse produto corrige a postura, diminuindo as dores e aliviando também problemas de artrite. Gostou do produto? Confira o link na descrição. A educação muda a vida das pessoas e reconhecer a importância da escola na infância e adolescência é essencial. É a partir dela que poderão sonhar com um futuro melhor. Mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todos os nossos vídeos. Aos 7 anos, um garotinho das Filipinas já assumiu uma responsabilidade de gente grande. O pequeno teve uma foto que viralizou em todo o mundo. Como a família trabalha, o menino de origem humilde não tem com quem deixar o irmãozinho. Portanto, o cenário mais comum é que ele desistisse de estudar para cuidar do bebê. Mas a obrigação não o impediu de sonhar com um futuro melhor. Todos os dias, Justin leva seu irmão para a escola. Lá, ele segue seus estudos enquanto mantém as responsabilidades de irmão mais velho. Quem tirou a foto foi a professora, Mayan Leigh, que afirmou que o aluno perguntou se poderia levar o irmão para as aulas. Admirada com a atitude da criança, ela catou o pedido. Vou trazer meu irmão neste ano, porque minha avó tem que trabalhar na fazenda e ninguém ficaria para cuidar dele, disse o garotinho que estuda em uma escola rural. Apesar da dura realidade, a atitude do garoto mostra que sonhos são grandes e que com essa determinação ele poderá alcançá-los. O que achou dessa história? Conta pra gente nos comentários. Obrigado pelo seu like, inscrição e ativação do sininho. Siga o nosso Instagram para não perder nenhuma notícia. Siga o nosso Instagram para não perder nenhuma notícia.